Uma roupa que eu tenho quase certeza que todas as mulheres aqui já usaram em algum momento da vida, tá? É uma roupa extremamente confortável. É uma legging da academia, velha. E a gente sabe que a legging da academia, ela tá velha, quando a costura que ele traz tá desistindo. A costura fala, já não dá mais pra mim, me aposenta. E você sabe por que, quando você estica, fica transparente na bunda. Tua calcinha, grita. Teu cu pega um ar. É, é diferente. Então, como eu tava com essa calcinha, com essa calça velha, eu coloquei uma camiseta comprida. Mas a camiseta também tava velha. E eu sei, porque a camiseta já tava com marca de puxar. Sabe, quando tá dos dois lados, assim, ó. Aquela marca. E aqui no peito, o nome de vereador. Olha que triste. Tudo isso combinado com um belo par de Havaiana. Eu gosto de usar Havaiana azul com branca. Eu acho que é a raiz. Essa é a vestimenta do pedreiro brasileiro. Você pode ver, essa Havaiana, a novinha, tem cheiro de cimento. Você coloca ela no pé, na hora você se atrasa pro teu compromisso. Fui eu com essa roupa. A hora que eu cheguei no consultório, eu já me arrependi. A hora que eu abri a porta do consultório, meu Deus, que lugar lindo, de rico, chique. Parecia uma revista de decoração.